O Vermelho do Guará Sarará no pico da gaça No tronco da sucupira Mora uma onça pintada Marajó, arari O bufalo no campo De boia branca não é sucuri Marajó, arari O bufalo no campo De boia branca não é sucuri Vamos pegar o babassu E colocar no matapi Pra pegar o camarão E comer com açaí No mangue tem caranguejo O turu e o siri Na noite de lua cheia Boto branco passou por aqui Marajó, arari O bufalo no campo De boia branca não é sucuri Marajó, arari O bufalo no campo De boia branca não é sucuri O vermelho do Guará Colorinho verde da mata O canto da saracura Sarará no pico da gaça No tronco da sucupira Mora uma onça pintada Marajó, arari O bufalo no campo De boia branca não é sucuri Marajó, arari O bufalo no campo De boia branca não é sucuri Vamos pegar o babassu E colocar no matapi Pra pegar o camarão E comer com açaí No mangue tem caranguejo O turu e o siri Na noite de lua cheia Boto branco passou por aqui Marajó, arari O bufalo no campo De boia branca não é sucuri Marajó, arari O bufalo no campo De boia branca não é sucuri O vermelho do Guará Colorinho verde da mata No canto da saracura Sarará no pico da gaça O vermelho do Guará Colorinho verde da mata No canto da saracura Sarará no pico da gaça No tronco da sucupira Mora uma onça pintada Marajó, arari O bufalo no campo De boia branca não é sucuri Marajó, arari O bufalo no campo De boia branca não é sucuri Vamos pegar o babassu E colocar no matapi Pra pegar o camarão E comer com açaí No mangue tem caranguejo O turu e o siri Na noite de lua cheia Boto branco passou por aqui Marajó, arari O bufalo no campo De boia branca não é sucuri Marajó, arari O bufalo no campo De boia branca não é sucuri O vermelho do Guará Colorinho verde da mata No canto da saracura Sarará no pico da gaça O vermelho do Guará Colorinho verde da mata No canto da saracura Sarará no pico da gaça No tronco da sucupira Mora uma onça pintada Marajó, arari O bufalo no campo De boia branca não é sucuri Marajó, arari O bufalo no campo De boia branca não é sucuri Vamos pegar o babassu Vamos pegar o babassu E colocar no matapi Pra pegar o camarão E comer com açaí No mangue tem caranguejo O turu e o siri Na noite de lua cheia Boto branco passou por aqui Marajó, arari O bufalo no campo De boia branca não é sucuri Marajó, arari O bufalo no campo De boia branca não é sucuri Marajó, arari Marajó, arari Marajó, arari Marajó, arari Marajó, arari Marajó, arari Marajó, arari